Arapuca está armada e não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco de rato, de rato, você tem que transar O dia vai chegar, queremos nossa vez, não é pedir demais Quero justiça, quero trabalhar em paz Não é muito o que peço, eu quero trabalho honesto em vez de escravidão Deve haver um lugar onde o mais forte não consegue Esclavizar quem não tem chance De onde vem a indiferença É a ferada, a ferro e fogo Vem, guarda os portões da fábrica O céu já foi azul Eu adoro a ferro, não é rave, é festa Tá certo, tá, agora vá, não demore, se comporte Eu sei muito bem quem é você Ok, eu quero tirar E festa junto a um segurança pra ir com você Eu peço, eu peço Tá certo? Isso é muito bom para mim Ah, detalhe, não vou aditar Não Mesmo peço, não vou aditar E mais eu vou dar uma saídinha Pode ir E ainda continuo fazendo a festa Abre esse bode aí pra ver não Abre esse bode aí pra ver não Oi, bom dia Bom dia, sou agente de saúde Trabalhando no combate ao rato A gente tem de novo aqui A gente tem um coletinho aqui Já um do outro A gente tem de novo aqui Veja bem, nós fazemos nosso trabalho Se a casa tiver uma área A gente tem que fazer o próprio seu rato Sua casa tem que em tal puxão de terra Aqui tem que em tal puxão de terra Mas aqui, como ele, seu colega Não tem rato O rato não aparece aqui Deixa eu ver Eu vim rato Menina, você estudar A gente vai estar conversando Eu vim rato nos fritos 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 Se aparecer aqui, a gente vem de lá Eu boto o chuveiro e vai embora Diz a bem Nós vamos estar passando por toda a área Mas agora o meu interesse é na sua revidência Você não pode me acompanhar? Tá bom, tá bom, pode ir A Criança Descalça 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 A Criança Descalça